Fala, fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Itabuna Play, com a imagem aqui do antigo aeroporto da cidade, também aqui no bairro Bananeira, o rio aí é um pouco barrente ainda depois da chuva que teve nos últimos dias aí na região, e tem novidade para a sociedade Itabuna nem sei, viu pessoal, aqui nessa área da região da Bananeira, temos a promessa aí de que aqui vai ser uma rodovia, uma via de acesso aí para a BR-101 e também a abertura do aeroporto, né, temos aí a novidade de que vai reabrir novamente esse aeroporto, vai ser feita a limpeza aí da pista e vai funcionar aí como aeroporto privado e de táxi aéreo também, estamos aqui fazendo sobrevoo sobre o rio Cachoeira, em direção aqui a BR-101, a sua margem direita aí onde você vê, é onde vai ser feita a nova via de acesso aí que vai ligar a BR-101, a essa ponte aí, vocês estão vendo no vídeo, e tem algumas obras aí de mobilidade urbana prometida aí para a nossa cidade, né, como essa via aqui de acesso também, a promessa de uma ponte que vai passar aí, é, vai ligar aí o bairro da CEPLAC, por trás aí do estádio Luiz Viana Filho até o, o, o bairro Mangabinha ali, né, falar em mobilidade urbana, eu tô aqui com o convidado aqui o agente de trânsito aqui Jorge Teles, né, aqui da cidade de Itabuna, ele vai falar um pouquinho pra vocês, sobre um pouco de mobilidade urbana, já que vai acontecer Itabuna aqui por esses dias o fórum aí de mobilidade urbana Olá pessoal aí da, ouvintes aí do Itabuna Play, aproveitando até a imagem aí, né, que tá sendo passada no lado esquerdo, vai ser criada a avenida Beira Rio Oeste, né, Beirando Rio, por isso o nome é Beira Rio ele vai ligar aí da, a ponte da 101 aí, até a ponte do São Caetano, aquela rotatória de São Caetano então vamos ter uma avenida aí, Beirando Rio, com o nome, Avenida Beira Rio Oeste e a por trás da, dos pola de ouro, a gente vai ter uma ponte de ligação até o Mangabinha pra facilitar mais ainda o acesso da, da população Itabuna aí vai ter um boom de mobilidade urbana, ao longo, acredito que esse ano, até o ano que vem que tá vindo cerca de 150 milhões aí, pra ser injetado nessas obras e eu acredito que com esse fórum vai ser feito essa apresentação, mas todo mundo pode ter acesso ao que eu tô falando no site da prefeitura, através do, no link de licitações então a gente vai ver muita mobilidade, muita mudança, principalmente no São Caetano com essa vinda do Atacarejo, onde a gente vai ter um viaduto ligando a Manoel Chaves com a pista da Isabel, a gente vai ser, vamos ter uma terceira pista no local pra dar vazão às pessoas que a gente vai passando pro Atacarejo porque o Atacarejo vai ser em frente à prefeitura então o São Caetano vai receber um boom de commodities ali de vantagens, de geração de emprego de mobilidade que Itabuna nunca viu antes aí o agente de trânsito aí, Jorge Teles com 15 anos aí de experiência, né, na função e são aí as novidades apresentadas aí pra vocês, né que com certeza vai ajudar muito aí no fluxo de veículos e na melhoria da mobilidade urbana aqui da nossa cidade que realmente tá precisando nossa cidade hoje tem praticamente três pontes, né que ligam aqui, ligam um lado ou outro da cidade lado sul e lado norte, né, como o pessoal aqui costuma dizer e aproveitando aqui o Ensejo pra você que quer tirar sua habilitação aí sua primeira habilitação sua autoescola Império, né com certeza, quem quiser se for ouvinte da Itabuna Play me procurar dizendo que é ouvinte da Itabuna Play a gente vai ter um desconto especial pra vocês na autoescola Império que fica na rua Professor Alisson de Queiroz número 390 Centro de Itabuna é isso aí pessoal, obrigado aqui ao agente Jorge Teles e como vocês podem ver nas imagens aí aqui do bairro Bananeira né, um bairro que sofreu muito aí com a última enchente que teve na nossa cidade e foi autorizado aí pelo governador né, ontem inclusive, a construção de 700 mais de 700 moradias aí pra esse pessoal que foi afetado por essa enchente e com certeza vai ajudar muito essa população que sempre que sofreu aí a margem do nosso rio aí toda vez que tem um enchente é um grande sofrimento aí pra essa população aí muito obrigado aí você que acompanhou o nosso canal aí fique aí com essas imagens aí do aeroporto também que vai ser reaberto né, um avanço aí pra nossa região, né nossa cidade realmente precisa de um aeroporto aí pelo menos com táxi aéreo né, mesmo que não venha voo comercial mas temos aí a imagem da como vocês podem ver da pista é uma pista relativamente boa é de concreto né, com espaço ótimo também ela tem um comprimento aí de 1500 metros né, com certeza aí serve pra bimotor, monomotor, jatinho também dá pra posar aí e atualmente aí funciona a Secretaria de Trânsito e também nas dependências aí do aeroporto valeu pessoal você aqui não é inscrito ainda se inscreve no nosso canal ou deixa aquele like pra nos ajudar a chegar a nossa meta aí de mil inscritos valeu, um abraço a todos aí tchau